Bem-vindos ao Be de Barbárie. Hoje vocês vão ver uma entrevista minha com o Manuel Mutimucuyo, o autor de Moçambique com Zé de Zarolho, que vem para o Brasil, para a FIP, em novembro. Ele publicou o seu livro pela Dubrinense, na coleção Gira, e você vai ver um pouquinho mais sobre na entrevista. Se liga! Bom, então, primeiro, Manuel, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando. Estou bem ansiosa para te ver na FIP, eu vou estar lá, apesar de ser de São Paulo. E eu queria começar pedindo para você se apresentar para o público brasileiro e apresentar a sua obra que está aqui no Brasil, que é o Moçambique com Zé de Zarolho. Boa tarde, deve ser bom dia aí no Brasil. Bárbara, meu nome é Manuel Mutimucuyo. Eu sou o autor da obra que mostrou ali. Infelizmente, não a tenho aqui comigo para mostrar no vídeo, mas estou muito ansioso em participar da FIP. Vai ser a minha segunda vez no Brasil e também a segunda por razões literárias. Então, acho que a minha ligação ao Brasil é mesmo no mundo das letras, não é? Sobre o que fala o seu romance, para quem não o conhece? E quando a gente fala do nosso próprio romance, a gente fala mais do que devia, né? E a gente quer saber mais. Mas esse é que eu risco depois. As pessoas já não podem ler ou quando lêem já têm tudo lá dito. Mas assim, em termos, vamos lá dizer, globais, é uma espécie de um ensaio, não é? Para uma realidade que é moçambicana, mas acredito um bocadinho africana para os países de língua e expressão portuguesa. em que nós temos uma trajetória histórica que naturalmente começa antes da ocupação e colonização portuguesas, onde, por exemplo, no caso de Moçambique, nós temos um território que passou a chamar-se Moçambique com vinte e tal línguas. Esta é outra forma de dizer, talvez, vinte e tal povos, não é? E depois tenta-se construir uma nação chamada Moçambique e a língua do colonizador, neste caso, o português, é adotada como língua oficial. Mas esta adoção... Quer dizer, ela não é automática, não é? As pessoas devem aprender a língua. Só para dar um exemplo, em 75, 1975, a quando da independência de Moçambique, somente 5% da população era alfabetizada ou por outras podia ler e escrever. E as pessoas aprendiam português, muitas delas pela primeira vez na escola. Então, isto significa que, em 1975, por aí cerca de 5% da população falava português. Mas, sendo a língua oficial do país, é a língua através da qual o conhecimento, as oportunidades de emprego e o prestígio social é construído. Eu recordo-me, na altura em que nasci, eu nasci 10 anos depois da independência, era muito comum que pais, mães, que quisessem que os filhos tivessem uma melhor oportunidade comparada à oportunidade que eles tiveram na altura em que cresceram, proibiam-nos de falarmos as nossas línguas nacionais. Para muitos de nós, português não era a nossa língua materna, entretanto, éramos proibidos de falar as nossas línguas maternas para que pudéssemos desenvolver competências em português. Então, a língua vai se tornando, e foi também assim durante o tempo colonial, com os chamados assimilados, vai se tornando um instrumento de acesso a privilégios, ao poder, e foi assim durante muito tempo. acontece que com o andar dos anos, o inglês, que é esta língua franca de todo o mundo, é também a língua falada por todos os países vizinhos de Moçambique. E porque Moçambique também é um país muito dependente da ajuda internacional, e vamos sempre colocar esta ajuda entre aspas, há sempre espaço para falarmos sobre isso. Aquele papel que a língua portuguesa tinha durante a colonização e pouco depois da independência, passa a ser assumido gradualmente pela língua inglesa. Os pais encarregados de educação que podem, já não se esforçam para que os seus filhos falem português, começam a mandar os seus filhos para escolas internacionais, e depois, com toda esta destruição do serviço público de educação, as escolas privadas tornam-se cada vez mais importantes, e há um mercado que está a explodir, que é o mercado de escolas privadas que têm o currículo em inglês. Então, todas aquelas coisas que as famílias imaginavam poder aceder através da língua portuguesa, agora, não é só, mas é cada vez mais são acessíveis através da língua inglesa. Então, vai-se desenvolvendo um fenómeno, porque depois também temos as nossas classes mais, vamos lá dizer, as nossas elites, não é? A classe média, média baixa, manda os seus filhos para as escolas privadas em Moçambique, onde se ensina inglês, a classe média alta e os políticos e outros mandam os seus filhos para o estrangeiro e aprendem diretamente em inglês. Estas pessoas todas, que agora começam a fazer 18, 20, 20 anos e um pouco mais, são as pessoas que concorem para as oportunidades de trabalho com as pessoas que falam português, que também ainda não é a maior parte da população, e elas têm uma grande vantagem. Então, a lógica deste ensaio é de que é plausível que agora ou num futuro muito próximo, estes indivíduos que falam inglês, alguns por causa do local onde cresceram falam mal português, imponham ao resto da sociedade a adoção da língua inglesa como a língua principal de se fazer negócios, de se fazer educação, de se fazer política e outras coisas, porque em qualquer sociedade quem manda são as elites, então as elites é que constroem as leis que depois todas as outras pessoas devem ajustar-se às mesmas, não é? Então, aqui a gente cria um cenário em que isto que estou aqui a descrever acontece e depois há um processo social e cultural violento e as pessoas todas as outras, não é? Adotarem e adaptarem-se a esta nova situação. Então, sem querer desvendar o enredo, este romance anda à volta disso. E eu queria muito saber se para você o que veio primeiro foi essa questão política ou se isso já veio formatado na história do Zolo. E aí eu te pergunto se é assim que se pronuncia, porque foi uma dúvida por aqui. Ok, então vamos começar pelo protagonista. E o nome dele também não é por acaso. É um nome xangana, que é uma das nossas línguas locais, não é? Uma das nossas línguas nacionais. E com um nome como este, que até é muito difícil de pronunciar em português, porque diz-se o Rojo. Sim, então, primeiro é para mostrar que, apesar de esta ser uma geografia lusófona, nós não somos portugueses, nós somos africanos, temos uma identidade própria, o português veio por cima desta nossa identidade, em alguns casos está a suplantar esta identidade, mas do mesmo jeito que veio o português, podem vir outras línguas. E os políticos que, em muitos países africanos, são a elite número um, porque, em alguns contextos, existe uma elite económica e depois existe uma elite cultural, política. Em muitos países africanos, a elite cultural, econômica, política, é a mesma, são os políticos, porque o poder político é a forma mais rápida e, talvez, eficaz de acumular riqueza. Então, seria muito complicado contar esta história de, vamos lá dizer, de engenharia social através da língua, sem que tivéssemos estes políticos que comandam a forma como as coisas são feitas neste lado como os protagonistas desta história. Então, a política entra como parte natural desta história. Eu gostei muito do fato que você, apesar de não desdobrar muito isso, você coloca o Zolo em referência ao patrão dele, então você cria uma distinção de classe, mas quando você traz também a empregada do Zolo, você cria uma diferença também não só de classe para baixo, mas de gênero, porque ela é uma mulher. E até aqui no Brasil a gente se questionou muito, porque o trabalho doméstico aqui é 98%, se não mais, feito por mulheres. Então, para a gente causou até um estranhamento esse protagonista que trabalha na casa ser um homem. E aí eu queria saber também de você em relação à construção desse patrão e dessa família, porque existem muitas coisas interessantes ali. primeiro porque a gente sabe que existe essa imposição política das elites, mas quando você constrói, você não coloca um homem maldoso que tem um interesse político muito objetivo, ele tem dúvidas, se questiona, e eu achei isso bacana de acompanhar. Então, por que você decidiu criar esse personagem com essa complexidade? Ok. Vamos lá primeiro começar aqui, antes de entrarmos para a parte intelectual, vamos simplesmente falar da parte factual. Em Moçambique, existem zonas do país onde os empregados domésticos são maioritariamente homens. Por exemplo, na cidade da Beira, é mais comum encontrar empregados domésticos do sexo masculino que mulheres. Porquê? Não sei. Em Maputo, na capital, é raro encontrar homens a trabalharem com empregados domésticos, o que havia de ser um bocadinho similar à situação do Brasil. Então, ao trazer estes personagens, um Rochel que é o homem e depois a Sakina que é a mulher, por um lado eu quero mostrar que esta profissão ela é agnóstica a esta questão do gênero, pelo menos no contexto moçambicano, mas também pretendo demonstrar que esta coisa de classe é muito complexa. eu, por exemplo, no meu trabalho cotidiano faço muitas coisas em zonas rurais onde para todas as estatísticas de Moçambique vivem as pessoas mais pobres, imagino que seja o mesmo no Brasil, mas de entre as pessoas pobres há também uma estruturação da sociedade com elites, com pessoas que se aproveitam das outras e tudo um pouco. E então este indivíduo rosto que é vamos é um indivíduo que pode até ser visto como um indivíduo que está a sofrer por causa do tipo de trabalho que tem. Ele, quando joga o papel de patrão, faz exatamente as mesmas coisas que ele abomina quando tem o papel de empregado. E isto parece-me muito humano. Não é uma coisa moçambicana, não é uma coisa do protagonista, parece-me algo muito humano. E aliás, as pessoas que mais sofrem são as que geralmente impõem mais sofrimento às outras. Eu não sei se é uma questão de retaliação ou é algo um bocadinho mais complexo. Aqui no Brasil a gente tem um pensador que é o Paulo Freire, não sei se você conhece. Sim, sim. A gente usa sempre essa frase, é um bordão na esquerda, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, cai exatamente no que você está falando. É exatamente isso. E depois com o deputado aí, o Jassi, não é? A intenção também é mostrar nesta complexidade do personagem que os políticos não são pessoas que vêm de um submundo como diz um comediante já falecido, George Carlin. São pessoas que vêm das nossas famílias, então. A nossa sociedade é que produz e reproduz políticos. então, o comportamento dos políticos não é nada diferente daquilo que nós podemos encontrar nos vários substratos da sociedade. Ninguém vai à política, ou melhor, à política não atrai simplesmente os maus da sociedade, atrai todos os extratos. E até esse indivíduo, a mim, parece-me um indivíduo afável, parece-me um indivíduo bom, mas vive num contexto e tem que sobreviver naquele contexto. E, claro, uma das maiores ambiguidades dele é que ele é um grande beneficiário da ordem anterior em que o português era a língua arainha e, de repente, está a surgir uma outra língua, a língua inglesa, e ele também tem muito a perder com isto, não é? E tentar balançar a manutenção do seu poder político e depois as coisas que vão acontecer que ele próprio não consegue antecipar com o surgimento do domínio de uma outra língua parece-me algo interessante. Mas, depois, também, há um papel e a Bárbara como mulher é capaz de reconhecer o que tento aí dizer a mulher dele antecipou estas coisas mesmo quando ele pensava que tivesse tudo sob controle. A decisão, por exemplo, de educar o filho da família, o filho mais novo, porque o filho mais velho foi educado num antigo contexto, numa escola em que se aprendia em português, em inglês, foi uma decisão única e exclusivamente da mulher dele. Como fica subentendido, ele não apoiou na altura, mas ok, deixa eu fazer. E, de repente, compreende que ela tinha razão. É muito interessante, porque eu não conhecia esse contexto moçã-micano até de você colocar quão perto está essa relação do português atual para vocês e o inglês agora, aparecendo. E aí, quando você fala isso e a gente olha para o seu romance, a gente começa a encaixar mais peças, né? Que, apesar de a língua portuguesa como uma língua comum, a nossa relação com a linguagem é muito diferente, né? Recentemente, no Brasil, aconteceu pela primeira vez uma tradução oficial da nossa Constituição para línguas indígenas. Então, assim, a gente está fazendo um movimento contrário, né? Agora, né? A gente é ok. A portuguesa é dominante num nível muito absurdo, então vamos resgatar essas outras línguas. Exatamente. Perdendo. E eu queria te perguntar também, assim, aqui no Brasil, você está numa coleção que se chama Coleção Gira e que reúne pessoas que falam língua portuguesa em outros países que não o Brasil. E eu queria ver como você entende essa noção de língua portuguesa, né? Eu acho que o Onjak é um autor africano que fala muito sobre essa ideia de lusofonia e tal. Então, eu também queria que você falasse sobre isso já que o seu livro toca bem na questão da linguagem. Eu acho que esta coisa de lusofonia é primeiro uma comunidade onde a Bárbara e eu podemos falar, onde podemos nos comunicar com pessoas de Portugal, de São Tomé e de outros fundos que fazem parte desta comunidade, mas uma um dos erros que nós cometemos é o de assumirmos que esta língua é única e ela ela não é. Dentro do português há várias línguas. Aliás, o segundo erro que cometemos é de assumirmos que existem duas normas, até podem estar codificadas as duas normas, a brasileira e a chamada europeia que é portuguesa que todos nós outros para além do Brasil adotamos. Mas a forma como se fala português em Moçambique não é a mesma de Portugal. nem tão pouco é a mesma de Angola. Para além de questões de palavras, não é? Mas há questões próprias de gramática, próprias de construção frásica que são peculiares a cada um destes povos. acho eu que é importante começarmos a reconhecer isto e é importante também começarmos a codificar. Eu, por exemplo, quando escrevo no computador só tenho duas opções, ou seleciono o português europeu de Portugal ou o português brasileiro. Em termos de norma, o de Portugal está eventualmente mais próximo daquilo que eu aprendi na escola, mas seria fantástico poder selecionar o português moçambicano porque tem particularidades próprias. Quero imaginar que um escritor ou qualquer outro utente de um computador em Guiné ou em São Tomé ou em Angola possa dizer exatamente o mesmo. Então, está aqui um fatura. Outro elemento que acho que é importante compreendermos nesta comunidade que fala português é que deve ser até um bocadinho igual ao do inglês, mas eu precisava refletir um bocadinho melhor para construir o que estou aqui a dizer é que a parte mais interessada ou a parte que ganha mais e perde mais com o português não é o país que dá o nome à língua. Os portugueses só são 10 milhões então quase 90% dos falantes de português são pessoas que adotaram a língua são filhos adotivos então isto parece-me importante devalorizar como é que nós acarinhamos mais um filho adotivo que um filho de sangue que seriam os portugueses então isto pode gerar aqui um debate intelectual interessante porque até aqui quem tem estado a colocar as regras sobre como é que se faz e não se faz a língua portuguesa é sim Portugal são vocês no Brasil mas a internacionalização da língua é capaz de ser um bocadinho como a dos franceses que está muito dependente dos países africanos que falam francês então que agência nós damos aos outros países que falam português para ajudarem a definir como é que o português de futuro é tratado acho que devia ser uma questão importante a se considerar e claro para terminar o português tem de reconhecer que se não se esta comunidade não for unida ela pode talvez vocês no Brasil não mas nós em África podemos facilmente fazer aquilo que o Moçambique com Z Desarulho se propõe porque não é muito complicado deixa-lhe dar um exemplo muito simples eu dizia que há quando da independência de Portugal só tínhamos 5% da população mais ou menos 5 a falar português e nessa altura Portugal tinha estado em Moçambique 500 anos dos quais somente 100 cento e poucos tinham sido de colonização efetiva até 1914 ou 1917 ainda existiam guerras de resistência à ocupação portuguesa em Moçambique então estou a falar do início do século XX por que estou a trazer isto à colação porque o processo de introdução do português começou lento mas na realidade tem menos de 200 anos em Moçambique introdução real e efetiva da língua e se quisermos ser um bocadinho cínicos até poderíamos dizer que começa talvez na primeira metade do século XX então é muito recente ao ser muito recente significa que é possível introduzir uma outra língua e em duas gerações ter as pessoas a falarem outra língua e o Ruanda é um bom exemplo disso o Ruanda decidiu depois daquele grande genocídio com os novos políticos que queria adotar a língua inglesa como segunda língua oficial mas na verdade agora acaba sendo a primeira língua oficial e a língua francesa está cada vez mais a perder terreno então isto aconteceu dentro das nossas vidas da nossa geração então esta comunidade lusófona se não proteger a língua portuguesa pode acontecer o que Moçambique com Z de Zarulho diz que é possível acontecer e eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas não estão nem ciências desse debate e aí eu digo por mim mesmo a gente tem esse problema dos grandes espaços então sejam eles culturais ou de quantidade de pessoas a gente tem essa dificuldade muita gente no Brasil fala mas português só se diz no Brasil e em Portugal e eu falo não gente tem alguns outros países sim e aí eu acho que existe uma questão muito importante que é a presença cultural desses países também então por exemplo uma coisa que eu gosto muito da edição da Dublinense é que ela mantém a grafia ela não traz o brasileiro porque aí você perderia para mim não faria sentido nenhum é um trabalho contraproducente mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de a gente ter um contato com a literatura moçambicana que assim para além do Miacouto adoro Miacouto mas mais vozes por favor a gente precisa exatamente e aí eu queria saber como é que você vê a relação do moçambicano com a própria literatura ou a própria produção porque aqui no Brasil é muito comum que as pessoas leiam livros de fora mas não leiam brasileiros vejam filmes de fora mas não vejam você até comenta e aí eu ia te perguntar se você assiste novelas brasileiras porque eu não assisto porque assim a gente tem uma produção de novelas gigantesca que o mundo inteiro assiste mas a juventude ai não gente novela é coisa de vó é coisa de mãe então a juventude assiste séries estadunidenses então eu queria saber também como é essa relação com a própria cultura em Moçambique é uma coisa que está a mudar há 10, 15 anos só se consumia cultura estrangeira música literatura e outras formas de arte mas depois começou um movimento cultural nacionalista de valorização das coisas próprias ainda não está no ponto ideal mas já há muito reconhecimento da produção local agora ao nível da literatura o problema a meu ver não se não se prende em as pessoas valorizarem ou não a produção local prende-se com o facto de que simplesmente as pessoas não leem ler ainda ainda é associado a trabalho quer dizer eu leio na escola porque me mandam ler leio os relatórios do trabalho porque me mandam ler mas sentar e ler um livro por prazer é algo ainda muito muito estranho para as pessoas até vamos lá dizer agora com o advento das redes sociais mas as pessoas leem um bocadinho mais porque a comunicação é partilhada através de textos mas também de imagens mas agora o que é que se lê nos whatsapps e não sei o que é outro debate mas regra geral um autor consagrado como Miyakoto não consegue vender 10 mil cópias em Moçambique e das que vende uma boa parte vai minguar em bibliotecas porque as escolas e outras instituições compram mas aquilo que as pessoas realmente compram para a leira é muito pouco é raro as pessoas oferecerem livros e aniversários ou quererem receber livros como presente e quando os recebem não leem então Brasil acaba sendo uma das maiores oportunidades que um escritor moçambicano pode ter não só por causa da enormidade dos falantes de português no Brasil mas também porque vocês estão há nos luz no que diz respeito à cultura de leitura eu sei que não é o ideal mas quer dizer 30% de 200 milhões é um bom número são 60 milhões enquanto que nós somos aqui 30 milhões mas 5% de 30 milhões são talvez não sei 500 mil ou menos e já não dá para absolutamente nada e mesmo estas pessoas sabem ler sabem escrever mas não leem então mas está a acontecer uma coisa muito interessante em Moçambique durante a minha adolescência não havia livros de escritores moçambicanos novos para ler assumindo que os escritores publicam um livro a cada 2, 3 anos tínhamos que esperar 2, 3 anos para lermos mais um livro de Miyakoto mais um livro de Lillian Montpellier mais um livro de Ungolan Bacacosa por aí em diante mas era muito limitada a produção literária mas super limitada nós temos autores consagrados moçambicanos que só publicaram um único livro e nunca mais publicaram então nós crescemos neste contexto agora não passa um dia em que eu leia um jornal e não veja uma, duas, três publicações ou anúncio de uma, duas, três publicações então está a haver muita produção literária isto é muito bom é verdade que a qualidade ainda não está no ponto em que se poderia considerar desejável mas é um excelente ponto de partida não é depois de saturarmos o mercado talvez depois já se comece também a investir um bocadinho na qualidade então eu acho que nós estamos num ponto de inflexão ao nível de literatura agora houve tempos que havia mais gente interessada em ler e não havia nada para ler não é e agora estamos numa situação em que as pessoas não leem mas há cada vez mais coisas a se produzirem para a leitura e de certa forma a premiação da Paulina Fisiani então vem num momento muito bom que daí também demonstra isso para fora ela que já tem um papel muito importante na literatura africana como um todo Exatamente Exatamente Eu acho que o reconhecimento da Paulina foi um momento muito bonito não só para os escritores mas para os moçambicanos como um todo e depois claro temos outros dois escritores que também são muito bem recebidos no Brasil o Miyakoto o Ungolando Bacacossa e esperamos que nos próximos anos outros autores também comecem agranjear o mesmo respeito do público brasileiro Eu queria saber qual é o seu contato com a literatura brasileira quais autores você conhece daqui e gosta mas também quais autores moçambicanos inspiram a sua literatura Ok Eu para ser franco eu li no passado quando era difícil encontrar livros moçambicanos porque a produção era muito era muito limitada agora não tenho lido muito quase quase nada do Brasil leio um bocadinho de Portugal leio um bocadinho de Moçambique em Moçambique Miyakoto foi uma das minhas primeiras referências houve tempos em que lia tudo o quanto ele produzia mas se eu pudesse dizer quem é provavelmente o meu autor favorito é um indivíduo que já não está em vida chamado Airosa Pena era um cronista jornalista e a minha forma de escrever é também um bocadinho assim parecida com a forma de crônica a única diferença é que o texto depois acaba sendo um bocadinho mais extenso eventualmente não extenso suficiente para fazer um livro grande mas eu gosto não só da forma de escrever mas também do olhar crítico da sociedade que os cronistas têm e Airosa Pena em particular mas há também autores novos moçambicanos que têm estado a produzir coisas interessantes é verdade que a crítica ainda não os reconhece como tal mas eu quero imaginar que nos próximos tempos serão reconhecidos agora dos tempos eu li muito Jorge Amado Carlos Drummond de Andrade não sei o que mas são são autores brasileiros que eventualmente hoje o indivíduo não possa dizer que sejam brasileiros já são indivíduos clássicos que são vamos lá dizer escritores da língua portuguesa não é? nesta grande comunidade lusófona que estivemos aqui a mencionar mas eu espero que com este contacto com o Brasil me abram as portas para descobrir outros autores que gostem de ler é verdade que nesta vida que a gente vai assumindo há cada vez menos tempo para ler por prazer mas se a gente quer continuar a publicar tem que também aprender com os outros e há de ser um prazer conhecer novos autores brasileiros bom queria te agradecer Manuel também queria dizer que a gente vai trabalhar muito duro para encher a sua mala de literatura brasileira para você voltar para Moçambique conhecendo novos autores e a gente fazer essa troca também te agradecer uma forma de agradecer pela sua presença aqui muito obrigado Bárbara foi muito bom conversar consigo e eu espero vê-la ao vivo daqui a um mês e pouco sim com certeza a gente se encontra lá em Paraty muito obrigada Manuel tata tata